Olá, salve, salve. Agora vamos mais uma edição da Hora da Arte, sempre às 18 horas aqui no canal da Galeria Murilo Castro. E hoje eu tenho a honra de receber o Cristus Nóbrega. Deixa eu chamar meu departamento técnico aqui para aceitar. Faça favor, Natália. Vai lá. Cadê o Cristus Nóbrega? E vamos falar sobre o trabalho do Cristus, que tem uma trajetória muito rica e cujo currículo inclusive eu até preciso ler, de tão extenso que é, mas eu não vou ler o currículo de Eduardo, não. Só quer dizer que ele é professor de artes visuais na Universidade Nacional de Brasília, de graduação, mestrado e doutorado e o Cristus em arte contemporânea. Deve estar chegando aí. Além de várias exposições no Brasil e no mundo, o Cristus tem obras nos mais importantes, nas mais importantes coleções. Salve meu amigo Cristus Nóbrega. Tudo bem? Já está me ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Será que a minha internet está boa aí? Está tudo bem. Já estamos aí. Já estou contando a sua vida, viu, Cristus? Estregue suas mãos. Olha, eu vim de vermelho hoje para combinar com o quadro que está ao fundo aí. A sua conexão não está muito boa, não, Cristus. Às vezes é melhor inverter aí o Wi-Fi com dados. Tá. Vamos lá. Tá? Vamos ver o que vai dar. Mas, enfim, para quem está nos ouvindo, olha, o Cristus tem obra na Fundação Cartier, em Paris, no Mar, do Rio de Janeiro, no Museu da República, em Brasília, e da coleção Dolce Cabana, na Itália. E de uma coleção muito importante de Brasília, que é do Sérgio Carvalho. Ele tem o prêmio do... ...2011. Ó, o Cristus saiu aqui. E no Museu da Casa Brasileira, em 2004, e foi um dos finalistas do prêmio PIPA, em 2017. Que é um dos mais importantes programas, prêmios de arte contemporânea brasileira. Perfeito. Já fiz uma... Já contei uma parte aqui da sua vida. Ah, ainda está... Ainda está com algum delay. Ok, Cristus. E? Está ouvindo bem agora? Estou sim, estou sim. Ok. Eu quero dar as boas-vindas aqui, as pessoas que estão nos acompanhando. Eu já perdi aqui algumas pessoas, mas queria dar um abraço para a Frida Baraneck, que está lá em Miami, nos acompanhando. Um artista magistral, que eu admiro e gosto demais. Está com algum... Isso. Vamos lá. Cristus, muito bem. Vamos... Eu já fiz aqui um apanhado da sua trajetória, que eu precisaria até de mais tempo, mas eu queria começar a conversa com você da seguinte forma. O seu trabalho, a gente percebe que tem três pilares, pelo menos técnicos, que você explora muito, que é a própria tecnologia, a fotografia e o pepcante, o papel recortado. Às vezes é uma só, às vezes são dois, às vezes são os três, como atrás de você. Me fala um pouco, atrás de mim aqui também, me fala um pouco desse seu processo, quer dizer, do seu instrumento de trabalho. Por favor. Murilo, sim, boa noite a todo mundo que está por aí. Espero que a internet esteja ajudando aí, colaborando com a nossa conversa. Bom, eu acho que você toca aí num ponto que é fundamental, Murilo, para mim, que é a questão do uso da tecnologia. O trabalho como um todo, ele parte de um pensamento tecnológico, mas o meu entendimento de tecnologia, ela vai dentro de um encontro de uma corrente filosófica, que entende que, à medida que a gente começou a inventar as primeiras ferramentas, as primeiras extensões do corpo humano, as primeiras ferramentas de transformação do mundo, foi quando a gente sai da ideia de animal, o animal mais bruto, e a gente começa a se tornar humanos. Então, a ideia de tecnologia, ela está diretamente relacionada com a ideia de humanidade, da formação da ideia de humano. Então, se a gente pensa que, a gente pode pensar, por exemplo, que a própria voz é uma das primeiras tecnologias, porque o aparelho biológico não foi construído para vocalizar na construção da língua. Mas essa é a primeira artificialização tecnológica que o homem faz de um organismo. Então, a fala já é, por si, um processo tecnológico. Então, me interessa muito pensar os aspectos simbólicos das tecnologias, e por isso que eu estou sempre repensando elas, e mais especificamente as tecnologias computacionais, digitais. Pois é, eu imagino a pessoa, imagina, eu conheço, mas a pessoa quando entra no seu ateliê, vai ver cavalete, conjunto de pincéis, tintas pelo chão. Então, é isso que você encontra no seu ateliê, Cristo? Encontra menos. Encontra menos. Me fascina muito os novos processos de produção, de fabricação, de transformação da matéria. Então, acho que no meu ateliê vai acabar encontrando mais impressoras, umas máquinas de laser, uns plotters, umas impressoras 3D. Pois é, é isso que eu acho fantástico no seu trabalho, porque você emprega a tecnologia e gera um trabalho muito poético. Inclusive, o corpo, o seu corpo, é uma poesia que você utiliza muito, né? Como é que isso se dá, Cristos? Então, quando você coloca da tecnologia como uma dimensão poética, eu sempre entendo todos os processos tecnológicos como produtores de sentido, né? E aí, nesse sentido também, só para pontuar, eu não diferencio muito o que seria low-tech de high-tech. Eu acho que é mais uma discussão moralista para pontuar duas formas de saberes. Tanto é que, em vários momentos, os saberes vernaculares artesanais, tradicionais, aparecem, consorciados com saberes de computação, engenharia. Para mim, não faz diferença. Tanto é que, na verdade, a computação nasce da tesselagem, né? Ela nasce dos sistemas de teatro. Estou aqui ensinando para o nosso abrigário, né, Murilo? Eu já fui bom nisso. Mas, nesse sentido, pensando sempre o corpo como... É através do corpo, né, que a gente está presente no mundo, modifica o mundo, né? Se está no mundo. Então, eu termino emprestando o meu corpo para falar das experiências, né? Individuais, experiências coletivas também. Experiências sociais, experiências históricas, né? E um aspecto importante é que a família, no seu caso, ela também, ela faz parte. É importante em séries que você desenvolveu, como... Desculpa aqui, o departamento está me chamando. É, sua família. É, como na expedição outono, na árvore genealógica, né? Você usa aquelas folhas e faz a impressão. É um trabalho absolutamente genial. A série Apêndice, Labirinto. Fala um pouco de cada uma dessas séries, por favor. Como é que você organizou essa situação, Luiz? Por favor. Murilo, eu... Na medida que eu uso o meu corpo, né? Empresto o meu corpo para construir essas narrativas, Da mesma forma, eu me faço valer desse meu corpo expandido, Desse corpo que é o corpo da família, né? De uma certa forma, para mim, né? Eu sempre... A maioria dos trabalhos são baseados na ideia do autorretrato. E usar a família também é uma condição de falar sobre esse autorretrato, né? Às vezes, eu me faço valer do corpo do outro para falar da minha própria história, né? Você citou vários trabalhos, Murilo, que foram feitos e que são feitos a partir de uma metodologia Que, para mim, é muito importante, que é a ideia da viagem, né? A ideia do percurso, né? A ideia de viajar e, nessa viagem, encontrar material para a produção artística, né? O meu ateliê, de uma certa forma, também é o mundo, né? E aí, eu termino utilizando, a partir de uma série de viagens, Eu comecei a entender que eu sempre viajo a partir de três estruturas, Três, digamos, que eu chamo de metodologia da viagem, né? E um desses mitos tem a ver com a família, né? Então, eu terminei construindo três mitos, Que são três mitos que me guiam nas viagens, Um deles, que eu começo a falar, que é o filho pródigo, né? Que é baseado naquele mito bíblico, né? Daquele filho do rei que pede a herança para viajar e gasta tudo Depois que ele gasta tudo, ele decide voltar para o reinado E ganha uma festa quando ele retorna, né? De uma certa forma, o cristianismo vende isso como uma ideia de culpa, né? De regressão pela culpa Eu faço uma outra leitura, né? Eu sempre falo que ele ganha a festa porque ele saiu e conheceu o mundo, né? Então, de uma certa forma, todos esses trabalhos que eu termino revisitando, Seja fisicamente, a minha cidade natal, seja metaforicamente, através dos álbuns de família, das memórias de passado, Eu viajo guiado por essa expectativa do filho pródigo, né? A procura de uma nova festa, né? Olha, Cris, eu esqueci de comentar que você é de João Pessoa Sou de João Pessoa, natural da Paraíba, aí estou aqui, a Brasília, já tem 15 anos João Pessoa é uma das cidades que eu mais frequentei nas passagens de ano Uma cidade que eu guardo com o maior carinho, assim, as minhas filhas cresceram em João Pessoa E a gente até comentou sobre o Olho de Lula, na praia Mas a sua relação, a sua história com a sua família, é uma história que a gente conhece Ela é uma história muito bonita Se você puder contar um pouco, como que você teceu essa busca, né? Reencontrou seus ascendentes Pode ser? Claro, claro De uma certa forma, esse reencontro com esse passado Porque eu acho, o que acontece, eu acho que de uma maneira geral, na história oficial A história oficial sempre foi contada por quem tem posses E tem posses, é capaz de gerar documentos Gerar heranças, tem objetos, tem cultura material, enfim E aí, a história oral, digamos assim, que surge nessas últimas décadas como uma metodologia dentro da história Ela surge para dar voz a, digamos, a história dos excluídos, né? A de quem não gerava documentação material, né? E aí é um pouco nesse lugar que eu me incluo, né? A minha avó, ela morava numa cidade no interior da Paraíba Essa cidade era caracterizada por produzir um tipo de renda chamado labirinto E isso era uma renda que ela é feita pelo desmantelamento do tecido As artesãs desmantelam e depois reconstroem a trama Puxa fio a fio e depois reconstroem a trama do tecido E minha avó, quando ela ficou viúva, ela ficou sem fundos, né? Para manter, de uma certa forma, a família E foi obrigada a entregar a guarda dos filhos para outras famílias supervisionárias O que era uma prática muito comum num Brasil antigo Num Brasil muito marcado pela desigualdade social, né? E durante esse período, ela começou a vender a renda Como também uma forma de gerar sustento, né? E pensando um pouco nessa metáfora Foi que eu comecei a tentar voltar para minhas cidades natais, né? E tentar encontrar um pouco dessa história E aí é quando eu gero a série chamada Labirinto Que eu fui fazer uma arqueologia para tentar encontrar essas imagens dos albos de família Imprimo essas fotos no linho, né? No tecido E volto para a cidade da minha avó É uma pequena vila de poucas ruas, né? E convido essas artesãs a desmatelarem as tramas das fotografias E criarem intervenções, né? Que eu chamo de hematomas nessa imagem, né? Então, elas foram rendando essas fotografias, né? Inclusive, essa exposição, o Labirinto Você apresentou aqui, Belo Horizonte, no Palácio das Artes Foi uma exposição maravilhosa também Um público muito grande Fala um pouco dessa exposição Porque eu acho essa história Quer dizer, você usa muito da sua história Como eu falei, de uma forma poética Mas que gera um resultado Através até de um processo tecnológico Absolutamente instigante, né? Fala um pouco dessa exposição Labirinto, por favor Porque eu sou aqui do Palácio das Artes Onde que você já apresentou? Conta um pouco dessa exposição Ou seja, contou a origem Fala um pouco Acho que tem até um grupo aqui Comentando, falando Xandos Pereira Que é o nome da cidadezinha Dessa pequena vila Na Paraíba Acho que é o Jô que fez isso Trabalhou também comigo Na produção desse projeto É um grande suporte Essa... A exposição Labirinto Foi uma exposição É uma exposição que ainda me traz Muita alegria, assim Foi muito doloroso executar também Mas é muito... Muito prazeroso E eu tive a chance de, enfim Mostrar ela também no Palácio De receber esse convite do Palácio Que foi uma chance maravilhosa De poder apresentar Recentemente eu tive a chance De apresentar essa exposição também na Austrália Já a segunda vez que eu volto para a Austrália Para mostrar essa exposição Foi indicada pelo ArtGuide Como uma das cinco melhores exposições Da Austrália De maio Então é uma exposição Que eu tenho... Te dá a chance de rodar Por algumas cidades do Brasil Mostrando Do Goiânia Brasília E é interessante O que eu gosto Particularmente Da montagem também É que Como as rendas Elas são Furadas Assim É uma chance Que eu tenho de trabalhar Com a ideia Das sombras Que são Para mim São esses fantasmas Da memória Essas fantasmas do passado Então É uma exposição Que também Ela sempre se modifica Cada vez que eu monto Porque ela depende muito Da relação da luz E na exposição Tem essa coisa Da leveza De tudo que você apresenta E uma placa de mármore Que fica leve também Eu sou apaixonado Com aquela placa de mármore Não sei se você disse Não quero ver Você vai me perguntar Quando você acordar Quando você acordar Na sua casa Ela não estiver lá Você tem a certeza Você tem a certeza 100 quilos Que saíram Assim E uma placa de mármore Fica leve também Ela conversa Ela está envolvida Naquela exposição De uma forma Impressionante Agora Por favor Não É só para A placa de mármore Eu acho que É um É um Exemplo Dessa Construção Dessa junção Entre tecnologia E artesania Porque Eu digitalizei As rendas E através De um processo Computacional De produção CNC Eu cavo Uma placa De mármore Com o desenho Da própria renda Então Fica uma Para mim Tem um pouco Dessa ideia Da lápide Do memorial Então É uma máquina Que traduz O trabalho Prefeito Manualmente E daí Você vem A Belo Horizonte Fazer uma outra Exposição Depois Do CCBB Que é Floresta Tragão Tragão Floresta Abundante E que foi Record de público No CCBB E que rodou No Brasil E ali São várias Exposições Dentro Uma exposição Como resultado Se eu estiver errado Você me corrija Como resultado De uma residência Que você fez Na China Aquela coisa As exposições Mais fantásticas Que eu vi Que o CCBB A montagem As pipas As cadeiras As mulheres Chineiras Tudo Por favor Conte um pouco Dessa exposição Que eu acho Que ela é Ela tem uma importância Muito grande Na trajetória É É É uma outra Exposição Que Me dá muito Prazer De ter feito A exposição Foi com Curadoria Eu esqueci de dizer O labirinto Foi com curadoria Da Sinara Barbosa Também E A exposição O Dragão Floresta Abundante Foi com curadoria Da Renata Zambuja E A Expografia Também Do Gero Tavares E A Exposição Da China Ela Esse trabalho É um dos trabalhos Que estavam Lá na exposição Exato O Itamaraty 95 2005 Desculpa Acho que 2005 Me fez um convite O Itamaraty Tem um programa Um programa De intercâmbio Cultural É uma forma Que eles Entendem A arte Como uma forma De agenciamento De divulgação Da cultura Brasileira Criação De pontes E Aí Em 2005 Eles me convidaram Pra ir pra China Muito Também Pela questão Do uso Do papel Eles achavam Que A forma Como eu usava O papel Nos trabalhos Tinha um diálogo Com as tradições Chinesas E eu tive a chance De morar lá Durante três meses E Eu fiquei hospedado Na CAFA Que é o Central Academy Of Fine Arts Na China E Durante esses meses Eu tentei Mergulhar bastante Nessa cultura E a exposição É o Resultado Dessa forma De Como é que Um forasteiro Ocidental Vindo De toda A minha Realidade Interpreta Traduz Se choca E Interpreta A China Né E foi 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 simples Foi fácil Ou Foi sofrido Olha É É uma Tradução É Que Ela não se dá De forma fácil São duas São duas São duas culturas Muito distintas São duas Só para ter como curiosidade Por exemplo A psicanálise Que é uma Base É uma base Da cultura Ocidental Assim Um método Da gente entender A cultura Ocidental A psicanálise Na China Ela não é Aplicada Ela não é Aplicada Porque A cultura É baseada Em outros Paradigmas Que não são Que não são Os nossos Mitos Então É muito pouco Tempo agora Que um Pequeno grupo Estudiosos Tenta adaptar A ideia Da psicanálise Para um Tratamento Na China Para você Pensar Como são Os entendimentos Distintos Mas Eu sempre estou Interessado Inclusive Nas coisas Que nos conectam Nesses pontos De contato Nessa exposição Você montou Um ambiente Naquele pátio Lá do CCBB Com as pipas E uma fábrica De pipas Quanto a essa Performance Como é que se Deu As pessoas Aquilo foi Absolutamente Fantástico O envolvimento Das pessoas Em outros lugares Tem gente Que ganhou Uma grande pipa Por favor A exposição Ela Ela é Formada De várias Obras E cada Obra Ela Ela De uma Certa Forma Ajuda A falar Um pouco Sobre Alguma Questão Que Me impactou Particularmente Na China Pensando Sempre nessa Relação China Brasil E a fábrica De pipas É uma Delas Pensando Sobre Sempre Meu fascínio Sobre A simbologia Da fabricação Da transformação Da matéria Sobre como A nossa cultura É construída A partir Da produção Como é que a gente Se tornou Abriu mão De ser nômade Para ser sedentário E viver Na verdade Em torno Das fábricas O Willen Flusser Vai construir Uma teoria Filosófica Inteira Ele fala Que não devia ser É o homem O homo faber O homem Que começa A produzir A fabricar Então de uma certa Forma Hoje A gente vive Uma sociedade Que ela É organizada Em torno Da máquina Voltada Em torno Da máquina Então quando a gente Pensa a artesania De um tempo Atrás Era o homem Que era detentor De todos os saberes E que produzia Os artefatos Hoje Os homens Se tornaram Engrenagens Dessa grande máquina Uma máquina Abstrata De produção E pensando Um pouco Sobre isso E sobre a ideia Da mais-valia Sobre a ideia Da própria exploração Do trabalho E quem é O explorador Quem é Explorado Eu construí Esse trabalho Que se chama Fábrica de Pipas Nele funcionava Basicamente assim Na verdade É a maior fábrica De pipas Do mundo Hoje Com mais de 3 mil funcionários Existia Você O público Era convidado A se tornar Funcionário Da fábrica Tinha um contrato De trabalho Ele tinha Que registrar Bater o ponto Registrar A digital No relógio De ponto E existiam Regras de trabalho E lá Ele recebia Um treinamento E ele era Treinado Para fabricar Pipa Que é um símbolo Da cultura Um símbolo Minenar Foi os chineses Que inventaram A pipa Como instrumento De sinalização De guerra Então a cada 11 pipas Que o público Que um empregado Produzia Ele recebe Uma pipa Que ele fabricou Como pagamento E se ele produzisse O primeiro empregado Que produzisse Mil pipas Ele recebia A pipa de ouro Que era uma pipa Que foi executada Por mim Que ficava no centro Da fábrica de pipas E em cada cidade Que a gente apresentou A exposição Ela teve No CCBB de Brasília CCBB de Belo Horizonte E também Na Bienal de Curitiba Em cada cidade A gente abria A fábrica E sempre tinha Uma E tinha sempre Uma concorrência Ali Para quem ia conseguir Fazia E sempre alguém saia Com a produção Dessas mil pipas E saia Com uma obra Sua Da maior importância Porque As pipas Formam Um conjunto Visualmente Não só Assim Como Como metáfora E como ideia Mas visualmente Absolutamente maravilhosa Cada pipa É uma obra de arte Do ministro Nóbrega Então tem essa E naquela exposição Tem também O dicionário Feminino Que é Um local É muito Contundente Da relação Da mulher Na China Como é que você chegou Naquela configuração Daquela parte Da exposição Por favor Antes de adentrar No dicionário Eu queria complementar Uma coisa Que tem a ver Também com o dicionário Mas a fábrica Quando a gente está falando Sobre essas discussões Da fábrica De mais-valia De tudo É para a gente pensar O sistema Como um todo Porque não é Uma Não é necessariamente Uma crítica Localizada Dentro de um Modo de fazer Chinês Mas um modo Como nós Nós inteiros Porque Subsidiamos Esse tipo De protocolo E do mesmo jeito É o dicionário Feminino Eu comecei Quando me convidaram Para ir para a China Eu tinha seis meses Mais ou menos Para me preparar E eu comecei A estudar mandarim Foram seis meses Mais Entre aspas Inúteis Da minha vida Porque no primeiro dia Que eu cheguei lá Que eu tentei Me comunicar Pela primeira vez Eu descobri Fala em espanhol Que é melhor Mas Esse Estudo Do mandarim Me fez Pensar Sobre o trabalho Que é o dicionário Feminino A primeira Expressão A primeira Palavra Que a gente aprende No mandarim É o Nihau Que é um Cumprimento Olá tudo bem Com Nihau E Chie Chie Você sobrevive Na China Por três meses Então 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 Essa palavra O Hau Ele é Significa Bom E ele é Feito a partir Da junção De dois Lomogramas Dois caracteres Chineses Que é Um que representa Mulher E outro Que representa Filho Então Quando eu Comecei a aprender Aquilo Foi uma Curiosidade Eu disse Então A mulher Que cuida Do filho É a mulher Boa Mas Por que não O homem Que cuida Do filho Então Isso eu comecei A pensar Sobre essa Estrutura Da linguagem E como A estrutura Da linguagem Ela já Carrega Ela já Carrega Muito Da nossa Ideologia E o dicionário E aí eu fui Atrás De várias Palavras Chinesas Que foram Construídas A partir Do radical Mulher E o dicionário Apresenta Isso Que é uma Chance Da gente Pensar Também O papel Do feminino Em todas As sociedades De uma Maneira Geral Acho Que só Para Ter uma Ideia Por exemplo A palavra Mulher Mais Vassoura Significa Esposa E por Aí vai É incrível Essa questão Aquela É uma Sala Que a gente Gastava Que a gente Dedicava muito Tempo Porque a cada Descoberta Dessa composição Você ficava Pensando O sentido A questão Da vulnerabilidade Que vinha Da força Da força Do homem Nas sociedades Chinesas Era uma sala Impressionante Impressionante Uma porrada De sala Tem duas Departamento Técnico Que está Meio caindo De repente Vale a pena Você trocar Eu também Deixa eu trocar Aqui Deixa eu tirar Aqui do Wi-Fi Isso O O Cris Pronto Voltou Ok Vamos lá Está tudo Bem O Cris É O Cris É que está Sofrendo Mais lá Coitado Está congelando É O Cris Está congelando Tá Deixa eu Eu vou Eu vou Trocar então Aqui Pronto É Eu já mexi Aqui Já mudei Ok Acho que Agora Faz assim Cris Só para ver Se está congelado Está vivo Tá Ok Tem duas séries Suas Que eu confesso Não tenho Muita Intimidade Que é O dicionário Feminino Que a gente Acabou de falar E o Emporio Celestial De conhecimentos Penéficos Esta série É uma grande Instalação Me dá Me fala Sobre ela Por favor Cris Essa série Também faz Parte da Exposição Do Dragão Floresta Abundante E Essa Essa série Ela nasce Da minha Estratégia Digamos A minha Estratégia De viagem Como eu falei Eu sempre tenho Um mito Que Que me acompanha Nos processos De viagem No labirinto Era o mito Do filho pródigo Na outra Expedição Autônica Que você já citou Aí Era o mito Do carro Que é a carta Do tarot Que trabalha Com Melhorou? Alguém pediu Para Subir a cama? Isso Que trabalha Com o mito Do carro Que é um mito De conquista Exploratório Então são viagens Que trabalham Com essa perspectiva Da exploração De ir para Extrair alguma coisa E o último Mito Que é o Exu Que é o Grande negociador Das encruzilhadas Que é É a entidade Que liga Dois mundos Que negocia Que tem a Malandragem Então Essa viagem Da China Ela foi De uma certa Forma Guiada Por essa Mitodologia Do Exu E aí Qual era a minha Grande questão Eu não conhecia A cultura Não dominava A língua Enfim Precisava mergulhar Ali E para Fazer Esse mergulho Eu vou Atrás Desse Personagem Que é Exu Que é O tradutor Que é Uma pessoa Que liga Os dois mundos Que é Essa pessoa Que consegue Traduzir Dois mundos Para mim E aí Tem um Texto Clássico Do Borges Que é Essa Biblioteca Que é O Impório Celestial Dos conhecimentos Benévolos Que aparece Dentro De um ponto Dele Que ele Fala Sobre Uma enciclopédia Chinesa Que classifica Os animais De uma forma Completamente Nova E eu vou Usar Sempre Essa questão Das organizações De outras Organizações Em vários Outros trabalhos É muito baseado Nessa proposição Do Borges E ele fala Dessa enciclopédia Chinesa É claro Que é uma Enciclopédia Ficcional Mas eu Abri mão Disso E então Quando eu Encontrava Conhecendo As pessoas Eu pedia Elas Para me levar A uma biblioteca Para tentar Achar Essa enciclopédia Chinesa E eu apresentava Descrevia O que era Enciclopédia E aí eu Convidava as pessoas Para tentar Me ajudar E isso Era a forma Que eu encontrei De me aproximar Das pessoas E que elas Me levassem A cultura Pensando sempre A biblioteca Como esse espaço De saber Então Esse trabalho E aí Durante As idas Às bibliotecas Que muitas Eram fechadas Outras Eram abertas Outras Tinha restrições De entrada De estrangeiro De informação Enfim Com todo aquele A gente sabe O acesso À informação As camadas De acesso À informação Que são Na China E aí eu ia Documentando Esse processo De procurar Esse livro Imaginário E esse Empório Celestial Na verdade É uma caça É uma grande Estrutura de madeira Onde o público Consegue Entrar E abrir Várias gavetas E começa a entrar Nessa ideia De busca Que é uma busca Imaginária Tal qual Como eu tinha Na Na China Pois é Eu queria Fazer esse roteiro Falando do corpo Da família Da China Austrália Que você falou Também Que fez E agora Eu quero voltar Dez anos Que é exatamente A viagem Ao redor Do meu quarto É um livro Do francês Xavier De Maistre É de 1794 Onde Ele viaja Ao redor do quarto Durante 42 dias Que ele Viaja dentro do quarto Durante 42 dias Fazendo Reconhecendo Cada um Dos seus Cantos E aí Você baseou Sua tese De doutorado Há dez anos Nessa relação Do seu quarto Do seu Confinamento E que chegamos E que chegamos Nessa situação Nessa situação Como é que Como é que você Como é que você pensou Nisso há dez anos Atrás Sem ter experiência Hoje Do confinamento Que o mundo inteiro Está vivendo O sexto sentido Paranormal De artista Ali Eu até comentei Einstein Fez uma série De previsões Astrofísicas Que ele não viu A confirmação Dessas previsões Foram acontecendo Depois Você tem Essa é uma coisa De Einstein Então Murilo Foi Bem divertido Quando eu estava Fazendo Quando eu comecei A fazer o doutorado Pensando sobre Como organizar Todos os temas As questões Eu fui Eu dei uns passos Atrás Para pensar Um pouco Lógico Pensando sobre A ideia da família E aí Como é que eu Estava imaginando Que a casa Era um Quando a gente faz Uma escultura de bronze Que a gente tem Um molde E derrama Lá e compõe Então eu estava Com o mesmo raciocínio De um escultor Tradicional De escultura A partir de molde Então eu comecei A entender a casa Como esse molde Que ela conforma E que estrutura E que dá E que constrói A ideia de família A casa Como esse grande Responsável Pelo construto Da ideia de família Social Então eu fiquei pensando Bom, então se a gente Modifica a forma Talvez a gente Modifique A estrutura Que seja familiar Então eu comecei A pensar na família Como obra de arte E uma forma De construir Essa obra de arte Que seja a família Era trabalhar No molde Ou seja Trabalhar na casa Foi pensando isso Que eu comecei Que eu decidi Trabalhar Como espaço Da arquitetura E eu partia Da ideia Da falência Eu comecei A entender Que existia Comecei a perceber Claro Algumas falências Entre elas A própria falência Da ideia de casa A falência Da ideia de família E o que é Que poderia vir a ser Então Qual era o meu Grande paradigma Desse projeto A casa Ela é Um bem Imóvel E essa palavra De imobilidade Para mim Era uma Eu como artista Viajante Um artista Que trabalha Com a ideia Da viagem E a ideia Do deslocamento E do nomadismo Sempre foi uma coisa Muito perigosa Na história Porque O nômade Aí você vai ver Os bêbados Os transeútes Os circenses Os ciganos Todas as tradições Que são nômades Elas causam Muito pavor Social Porque elas são Portadoras De novidades E de distúrbio Da ordem Então De uma certa Forma A casa A casa Ela é Esse porto Seguro Que ela é O oposto Do urbano Do urbanismo A casa Ela é Um espaço Prisional Mas ao mesmo Tempo Ela é Um espaço De segurança Então a gente Quando vive em casa Quando a gente Optou por essa Estrutura de vida Em casa A gente optou Por abrir mão Da liberdade Da liberdade De usufruir Do mundo E aí Pensando um pouco Sobre essas questões Eu tive acesso A um trabalho De uma antropóloga Que trabalhou Com várias Crianças De comunidades Indígenas Diferentes E ela fazia Um confronto E ela pedia Para essas crianças Desenharem Casa E as crianças E ela pedia Crianças urbanas E crianças indígenas Para desenhar Casas Normalmente Quando a gente Pede a uma criança Para desenhar Uma casa Mesmo que ela Mora em um edifício Ela vai desenhar Uma casa Isolada E com seus Familiares Na frente O que ela Encontrou Quando ela No conjunto Dos desenhos Indígenas De crianças Indígenas Sobre a casa É que elas Sempre desenhavam As casas Em aldeia Então o conceito De casa Não existia Se não existisse A ideia Do todo E da conexão E a ideia De rede A ideia De casa A ideia De morar É morar Com Morar Ao lado Morar Em teia Morar Em rede E de uma certa forma Essa pesquisa Me tocou bastante E foi quando Eu comecei A pensar Sobre Que a gente Tinha De uma certa forma De uma certa forma A gente cria A gente criou A cybercultura Que é o que permite Com que Estamos Estejamos Todos nós Hoje Agora Juntos Aqui Utilizando Uma janela Literalmente Não é a toa Comentei Com você É o nome De um sistema Operacional Windows Ele apropria Uma ideia Da arquitetura Que é a ideia De abrir Um pouquinho Com segurança Para o mundo exterior A janela Da casa É isso Eu não posso Viver em confinamento Então eu vou Abrir minimamente Um portal Que me deixe seguro Mas de uma certa forma Então todas as nossas Práticas sociais Elas foram migrando Para o espaço Da cybercultura Então a gente Não precisa mais Ir ao banco Para resolver Alguma coisa A gente abre O celular A gente não precisa Necessariamente Ir para uma biblioteca A gente baixa O livro A gente A gente começou A gente faz agora A gente começou A migrar Todas essas experiências Que a arquitetura Sempre foi criada Para fazer mediações sociais E a gente E a arquitetura Foi perdendo isso Só que a arquitetura Talvez não tenha se dado Conta que ela perdeu isso E aí A minha tese É uma provocação Claro Dentro da perspectiva artística É um tratado É um tratado De arquitetura Síbrida Um tratado De arquitetura De como construir Casas Pensando nessa Nessa ideia De aldeia global Então O que eu proponho Nesse tratado São alguns indícios Alguns axiomas E algumas proposições De como construir Casas para o ciberespaço É como é que a gente Pode viver E estar vivendo Fisicamente distantes Construir Um cotidiano Em conjunto Através da própria Casa E não se fazendo Valer Do smartphone Nem do computador Mas a casa Seja o agente De conexão Disso A casa Nos aproxime E quando eu falo Da ideia da falência E trago também A ideia da família Como uma perspectiva Da falência É que a gente Não tem mais Um único modo De família A gente tem famílias Das mais Distintas Configurações Das mais Distintos Arranjos E a arquitetura Residencial Ela Hoje Ela não está Preparada Para essas novas Conjugalidades Então A tese Ela vai na crítica Pensando uma crítica Nesse sentido Continua falando Você ia perguntar Alguma coisa Pode continuar Está ótimo Maravilha Está ótimo E aí Nesse sentido Eu faço Uma Brincadeira Assim Com Com os tratados De arquitetura E aí retomo Vitrúvio Que há mais De dois mil anos Quando escreve O grande Tratado Tratado clássico De arquitetura Que é O homem vitruviano Onde todas as coisas Deveriam ser construídas A partir da escala Do corpo E aí no modernismo No renascimento Na verdade Leonardo da Vinci Retoma isso Pinta o famoso Homem vitruviano Entendendo o homem Como a escala De todas as coisas O Le Corpusier No modernismo Retoma Essa ideia De que o homem Deve ser a medida De todas as coisas Mas a minha Grande pergunta Para tudo isso Que eu faço Na tese É o que é Que é um corpo E o que é Que é Porque todos Esses tratados Eles entendem O corpo Como um território Delimitado Pela pele E um corpo É muito mais Do que isso E eu começo A partir Dessas Da Da ideias De outros De outros Teóricos Que começam A falar Sobre As tecnologias Como forma De potencializar Os sensórios Do nosso corpo Eu começo A trabalhar A partir disso É engraçado Por exemplo Se a gente Pensa na evolução Da história Da humanidade A relação De tecnologia E corpo À medida Que a gente Tem consciência De alguma Parte Do corpo A gente Automaticamente Vai artificializar Essa parte Então Quando a gente Tomou consciência Das mãos A gente Começa A criar As flechas Como forma De extensão Do corpo Quando a gente Tomou consciência Criou a fala A gente Automaticamente Cria a tecnologia Da escrita Como forma De falar A distâncias E na década De 50 Quando a engenharia Elétrica Ela começa A se configurar É exatamente No período Onde A ciência Descobre O funcionamento Do cérebro Então A gente Artificializa As funções Cerebrais Então A gente Está o tempo Inteiro Pensando Em formas De artificializar Essas potências Do corpo E aí A minha Grande crítica É essa Que a arquitetura Ela entende O corpo Como esse Território Da pele E não Como o corpo Como a capacidade De a gente Afetar E ser afetado Então A gente Vive hoje Esse procedimento Esse período De isolamento Muito Causado Por uma falência Da própria Arquitetura Que a gente Que nos inibe De estar em contato Com o outro E porque é tão Sufocante Porque as relações Não cabem Numa tela De 10 centímetros De um celular E outra coisa Que é principal Na cybercultura A gente Focou Tudo Todas as nossas Relações Para Audiovisual Só que nós Somos seres Sensoriais Muito complexos Temos olfato Temos audição Temos paladar Temos o tato E onde estão Essas Experiências Dentro da cybercultura Então Dentro da casa Que eu proponho Eu vou focar Em como Tocar telematicamente O outro Como Sentir a presença Do outro Através de outros Sentidos Eu posso dar Um pequeno exemplo Se a gente ainda tiver Tempo Oito minutos Temos uma pergunta Aqui Mas tem muito O raciocínio Para eu fazer A pergunta Minha produção Aqui Já falou Que temos uma pergunta Termina O raciocínio E pensando Sobre essa questão Da casa Eu fiquei muito Focado Na ideia da parede Como esse lugar De fechamento E aí eu quis Trabalhar com Paredes E fazer As paredes Se transformarem Em janelas Na verdade Formas de conexão E aí eu criei Uma rede social Que é uma rede social Que cada casa Que quer participar Ela se conecta A isso Então ela vai E aí cria Uma grande matilha E aí são Várias obras Que vão Colocando As pessoas Em contato Tem uma Especial Que chama Drywall Que é pensando Na ideia De adoecimento Quando um membro Da família Que é uma coisa Que a gente Está vivenciando Agora Quando um membro Da família Que eu prefiro Chamar matilha Está doente Todo mundo Adoece Ao redor E aí Dentro da casa Tem várias câmeras Essas câmeras Tem reconhecimento Facial E aí tem Uma modelagem Computacional Que reconhece As expressões Da pessoa E aí Junta isso Com o tipo De música Que você Escuta Tem um Algoritmo Que fica Mapeando Suas emoções Dentro da casa E aí Tem A casa Entende Que você Está Em um estado De melancolia E aí Ela avisa Todas as casas Que estão Na sua rede De que você Está Nesse estado De melancolia E aí Eu fiz Dentro da casa Tem um Pequeno Sistema De infiltração Então A parede Começa A chorar De todas As casas Que estão Conectadas Com você Então Começa A chorar Você não Sabe Exatamente Quem é Que está Melancólico Mas você Sabe Que dentro Da sua rede Alguém Precisa De atenção E aí Tem uns Sensores Que na medida Que você Vai enxugando A parede A casa Da pessoa Que está Melancólica Ela começa A vibrar Num tom Azul Então Ela sabe Que está Sendo cuidada Então Assim São vários Pequenos Experimentos Que oferecem Então Tem outros Que com Sopro Que você Pode soprar O outro Enfim São várias Coisas Assim Mas vamos A pergunta Aí do pessoal Senão Não vai dar Tempo Eu quero duas Perguntas Por favor A Viviane Mose Fala aqui Fala aqui Mais alto Para eu ouvir A Viviane Mose Grande filósofo Ela fala Sim Ela é citada Homer Maia Faz a pergunta A Viviane Mose Fala Que em toda História O pensamento Tinha uma organização Hierárquica Piramidal Entretanto Com a Cybercultura Nós passamos A pensar Abre aça Em nuvem Isso tem impacto Nas cidades? Eu acho que Sem dúvida nenhuma A cybercultura Ela vem Para tirar Várias Hierarquias E reorganizar Várias Coisas Como aquele Conto Borges Que eu citei E a própria Casa Com a sua Estrutura Hierarquizada Sua definição Muito Espaço social Espaço De produção Cozinha E espaço Descanso Com essas Zonas Ela vai Criando Essa forma De organizar Eu prefiro Pensar Como o Deleuze Ele propõe Que é como Construir para si Um corpo Sem órgãos Que eu acho Que está muito Ligado com a ideia Da cybercultura E dessa ideia De falta De hierarquias Que ele propõe E ele pensa O órgão Como a ideia Do organismo Ele vai Construindo Essa metáfora Que você Se alimenta Você tem Um lugar Para entrar Comida E um lugar Para sair Então é um Perfeito Organismo Disciplinar E ele propõe Uma reestrutura Desse corpo Eu acho Que de uma certa Forma a gente Começa a experimentar Isso A gente ainda Não aprendeu Como lidar Direito Com essas questões A cybercultura É muito nova Ainda Tem uma geração De nativos digitais Que começam Agora a surgir Mas espero Que projetos Como esse E de vários Outros artistas Que tem interesse A trabalhar com isso Produzam Alguma forma Uma reflexão Sobre Bom Eu tenho Duas perguntas Rapidinhas Assim Resposta Não No projeto A gente vai fazer Se você fazer A sua pergunta Não vai dar tendência A explicar o projeto E convocar as pessoas A participar Então conta do projeto A gente vai participar Na hora que cair A gente vai continuar Mais um pouquinho A gente volta aqui Mas fala do seu projeto Que é importantíssimo Vamos lá Pensando um pouco Nessa ideia Se cair Eu vou retomar Para a gente dar Mais um tempinho Para continuar Ok? Tá bom Murilo Pensando um pouco Sobre essa ideia De confinamento Sobre a ideia De viagem De fuga Eu estava propondo Também Para o Murilo Criar uma Uma experiência De compartilhamento Desse momento Em conjunto Então Então eu estou Sugerindo Que quem tiver Interesse De pensar um pouco Sua experiência De quarentena Através De uma perspectiva Um pouco poética A gente vai criar Um pequeno grupo Para que a gente Consiga ter Uma construção De intimidade E a ideia É que durante Sete dias A gente esteja Juntos Dentro de uma Dentro Pelo WhatsApp Eu vou criar Um pequeno grupo E que a cada dia Eu vou Fazer uma Proposição Uma proposição Poética De ação De experiência De você Dentro de sua casa Para que a gente Possa ir respondendo A essas provocações E tentar pensar Um pouco Sobre a experiência Essa experiência De viajar Ao mundo Dentro do seu próprio Quarto Então quem tiver Interesse Eu sugiro Entra em contato Com o directo Da galeria Que a gente Vai formar Esse grupo Pequeno Um pequeno grupo De afeto De acolhimento Para a gente Pensar um pouco Sobre essa experiência De forma mais Artística A gente vai divulgar Isso mais Para criar esse grupo Porque eu falei Duas perguntas Que ainda dá tempo Rapidinho Primeiro Você então avisou Há dez anos atrás Que a arquitetura Devia Prestar atenção Você avisou Ficar atenta Ficar atenta Segunda pergunta Nós vamos sair melhores Ou piores Agora Depois Dessa situação Que a gente está vivendo Olha Se a gente conseguir sair Já me dou Por satisfeito Então Sair Para mim Já é melhor Já está no lucro Sair Já está no lucro Mas vamos Vamos viver em fuga Eu acho que é isso Vamos Pensar que A gente precisa De nomadismo Nas nossas vidas Também E reorganizar Um pouco Desestrutural Que já está tão organizado O Cristo Então vamos terminar Eu quero agradecer A sua gentileza Em ter participado Dessa live Agradecer Todas as pessoas Que participaram Que fizeram os comentários Para mim Foi super enriquecedor Eu gostaria Depois de a gente Fazer uma Entrando Na sua tese Que eu comecei a ler E fiquei apaixonado Já dei bastante Departamento de produção Alguma observação A tese está disponível Se as pessoas Que tiveram interesse De ler Pode procurar Tratado Superficial De Arquitetura Síbrida Com meu nome Que vai estar No repositório Da UNB Posso colocar Esse endereço No nosso Instagram Sim, sim Então vai acabando Está acabando Beijo para você Beijo para todo mundo Muito obrigado Foi uma alegria